A M nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você! Construindo uma sociedade melhor! No ar! Clube da Fraternidade! Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Clube da Fraternidade! Apresentação Cristiano Moreira! Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro! Está no ar o programa Clube da Fraternidade. Você já sabe que é este canal de relacionamento entre você, que nos ouve agora em 1400 kHz, ou você que está conectado através do nosso site. Qual é o site? Estão me perguntando aqui. Dá para ouvir daí? Estão me perguntando aqui. Qual é o site? É rádio Rio de Janeiro.am.br rádio rio de janeiro.am.br Tem mais uma pessoa perguntando aqui. Tem um vidro. Fala aí. Fala aí. Pergunta. Cristiano, dá para ouvir a Rádio Rio de Janeiro através do celular? Dá. Dá para ouvir sim. Você pode acessar a Rádio Rio de Janeiro em qualquer lugar do mundo. Você achou que eu ia falar do Rio de Janeiro, né? Em qualquer lugar do mundo você ouve a Rádio Rio de Janeiro. Basta entrar no nosso site, rádio rio de janeiro.am.br E clique na opção ouvir ou assistir. Se você está no seu computador do trabalho ou de casa. Se você está no desktop ou no seu celular, você tem que clicar no botãozinho. Está assim, menu do canto esquerdo, superior esquerdo. Você olhando no celular, canto superior esquerdo. Está ali em menu. Clica no menu. As duas últimas opções é assistir ao vivo ou ouvir. Você escolhe uma das duas opções e tem acesso a essa programação 24 horas por dia aqui na Rádio Rio de Janeiro. E nós estamos bombando na internet. Nós estamos bombando na internet. Nós somos a rádio espírita mais acessada no Brasil. E isso não é informação nossa, não. Informação de um site de rádio que a gente pesquisou e vimos isso. Estamos muito bem também no Rio de Janeiro. Por isso, os nossos amigos, nossos queridos colaboradores aqui, funcionários da rádio, todos estamos bastante felizes. Porque já já nós teremos o aporte comercial, né? Os anunciantes chegando para disputar um horário aqui na Rádio Rio de Janeiro. É, vai ser assim, vai ser assim. Porém, hoje, estamos aqui com o Caio operando ali no Facebook, as imagens para as redes sociais. Na técnica, o nosso Cláudio. Tudo bem, Cláudio? A Sheila está no 3386-1400. E a Leila também está ali ajudando a Sheila. Você pode fazer contato com o Clube da Fraternidade rapidamente no 3386-1400. Vocês estão vendo que a voz está um pouquinho falhando, né? Mas é porque teve, ainda há pouco, um jogo do Brasil aí que acabou ganhando por 2x0. Eu quase não falei nada, porque eu assisto quietinho, né? O jogo. Quase não falei nada. Por isso que a minha voz está assim, como se eu fosse um locutor de FM, né? Mas, amigos, o Clube da Fraternidade hoje realmente precisa da sua atenção. Porque é muito importante. Nós estamos em fase final da construção de uma carta. O texto de uma carta, né? Que o nosso presidente, Roberto do Nascimento Vitorino, vai enviar a todos os mantenedores do Clube da Fraternidade. Porque a situação da rádio está muito difícil. Muito difícil mesmo. Assim como está a situação do Brasil, né? Nós temos aí visto, acompanhado os jornais. Mas a situação está bastante difícil. Nós precisamos bastante do apoio do nosso mantenedor. Por quê? É para benefício de A, B ou C? Não. É para benefício da Rádio Rio de Janeiro. A rádio que toda a família pode ouvir. É em benefício da manutenção da programação espírita da rádio. Quando você contribui com a Rádio Rio de Janeiro, quando você faz a sua inscrição no Clube da Fraternidade, qual o recado que você está dando para você mesmo? Eu estou fazendo minha contribuição de 20 reais, ou o valor que você puder, o valor mínimo é 20 reais. Tem muita gente que dá acima disso, né? Mas o valor mínimo é 20 reais. Quando eu faço o meu depósito de 20 reais, eu estou ajudando para que a programação espírita da rádio seja divulgada cada vez mais. Nós temos a missão de levar este conteúdo para todos vocês. Quantos aqui não ouvem a rádio 24 horas, fica o radinho ligado? Nós ouvimos isso com frequência. Quero aproveitar e mandar um grande abraço, um grande beijo para minha querida amiga Nádia do Couto Vale, que ontem eu fiz o programa Debate na Rio, porque o nosso amigo André Monteiro não pôde vir em função do trabalho dele. E a Nádia, minha querida amiga, está ouvindo lá no radinho na casa dela. Nádia, um grande beijo. Se você estiver ouvindo, manda um recadinho aqui para a Sheila, no 3386-1400, que eu leio no ar. Tá bom? E a rádio entende que também os nossos ouvintes estão com dificuldades, porque nós enviamos vários boletos e quase a metade dos boletos não estão sendo pagos. Como manter a rádio no ar com o acontecimento deste? Não tem como administrar uma rádio que funciona 24 horas por dia, que tem um custo de energia alto, que tem salários e encargos sociais a saudar todos os meses sem o aporte comercial e principalmente o Clube da Fraternidade. Agora, em função da dificuldade que nós estamos vendo por aí, nós pedimos que você nos ajude encontrando novos mantenedores. Você pode, nesse momento, estar se lembrando de um novo mantenedor, uma pessoa que é sua amiga, que você sabe que ouve a Rádio Rio de Janeiro, mas ela não faz parte do Clube da Fraternidade. E aí tem uma pergunta aqui, Cristiano, qual é a diferença entre fazer parte do Clube da Fraternidade e não fazer? Eu respondo facilmente. A sobrevivência da rádio. Só isso. Gerson Simone Monteiro, que eu vi aqui nesse estúdio, várias vezes fazendo esse programa, qual a diferença entre estar no Clube da Fraternidade ou não estar? Vou repetir. Qual a diferença entre estar no Clube da Fraternidade ou não estar? A resposta? A sobrevivência da rádio. Porque nós somos uma rádio que acredita no ser humano, que acredita que tudo vai dar certo. Mas nós temos que trabalhar para isso. Arregaçar as mangas e vir aqui para a rádio todos os dias, fazer os programas. Ah, é importante que seja dito. Toda diretoria desta fundação é voluntária. Ou seja, ninguém recebe um centavo. Pelo contrário. As pessoas gastam dinheiro para vir aqui para a rádio. Elas são mantenedoras também. A diretoria, todos são mantenedores da rádio. Todos os programadores espíritas desta emissora não ganham um centavo para estarem aqui, saírem de suas casas, virem aqui para a Ilha do Governador, deixar o seu trabalho, vir aqui para a Ilha do Governador, fazer o seu programa e colocar no ar. Eles são todos voluntários. São todos voluntários. Temos funcionários? Temos. Lógico que temos. Isso aqui é uma rádio. Uma rádio séria. Uma rádio profissional. Uma rádio que quer melhorar cada dia que passa. Precisamos dos melhores profissionais e temos aqui os melhores profissionais. Temos aqui as pessoas que querem acertar. Temos aqui pessoas que não ficam esperando. Eles fazem acontecer. Não fiquem esperando. Faz acontecer. Por quê? Nós queremos oferecer para você, ouvinte, um melhor. Vocês estão vendo aqui atrás de mim, quem está no Facebook, quem está no estúdio, quem está no site, a logo do Clube da Fraternidade. O Clube da Fraternidade é esse grupo de pessoas que mantém 70% do custo da Rádio Rio de Janeiro. Porém, meus irmãos, meus amigos, quase 50% dessas pessoas não estão podendo pagar o seu boleto. Então, o que eu estou querendo dizer é que quase 50% dos nossos custos, das nossas receitas, nós quase perdemos 50%. e temos que continuar pagando tudo que a rádio paga. Luz, água, telefone, tudo. Parte técnica, que isso aqui é uma rádio, precisa consertar equipamento. Queremos crescer no digital. Como vamos crescer no digital se nós não temos como investir mais no digital? Precisamos ter uma câmera semi-profissional, mas de ótima qualidade para que você receba a melhor imagem. Como vamos comprar essa câmera se a gente não tem recurso agora? Mas aí eu estou ouvindo alguém me falar aqui no ouvido, Cristiano, você está sendo muito vitimista. Não, não estou, não. Eu estou falando sério. Eu estou falando sério. Porque o momento é para falar sério. O Brasil inteiro deve estar comemorando os 2 a 0 do Brasil. Ótimo, comemorem, sejam felizes. Mas eu estou falando sério. Porque esse é o momento. Esse é o momento de você que nos ouve agora, nesse momento, que você possa fazer parte do Clube da Fraternidade, porque aí não fica pesado para ninguém. Eu não vou pedir a Dona Mariazinha que tente contribuir com mais. Porém, eu iniciei tudo isso falando de uma carta, né? Na semana que vem, com certeza, nós estaremos colocando no correio cartas, uma carta do presidente para todos os mantenedores do Clube da Fraternidade. E eu peço desculpas a vocês que estão aqui no Facebook, a Aparecida Reis, a Sônia Montes. Sônia, estamos juntos sempre. Olha, está dizendo aqui que estaremos no Grêmio de Propaganda Espírita, Luz e Amor em Bangu, às 20 horas. Estarei divulgando a rádio, como sempre faço. E faz mesmo. Nós, espíritas, precisamos abraçar a nossa rádio Rio de Janeiro sempre. Obrigado, Sônia. A Sônia é uma querida amiga, palestrante, e vai estar no Grêmio de Propaganda Espírita, Luz e Amor em Bangu. Sônia, depois você dá o endereço aqui para eu divulgar. A Rosângela Costa, que a rádio Rio de Janeiro consiga superar suas dificuldades. Obrigado. E a Vera Lúcia, olá Vera Lúcia, e vários outros aqui. A carta, ela diz, ela diz exatamente isso. Eu vou antecipar, não vou ler a carta, porque eu não tenho a carta aqui, que ela está sendo finalizada, mas eu sei do seu conteúdo. Ela diz exatamente isso. O momento que o país atravessa, a queda da nossa arrecadação no Clube da Fraternidade, o que nos coloca um déficit mensal alto, e o futuro. A carta pergunta sobre o futuro. Para crescermos, precisamos investir, mas de onde tirar recursos para investir? Como poderemos levar a doutrina espírita para mais e mais lugares? Para outros países, através da internet? Nós estamos fazendo o que é possível hoje, mas a carta vai dar em detalhes tudo que nós já fizemos para ajustar as nossas contas. Nós estamos trabalhando com um número mínimo de funcionários possível. Possível. Já fizemos esses ajustes? Nós cortamos na própria carne, pessoal. Cortamos na própria carne. Eu repeti, nossos diretores não recebem nada, são voluntários. Nossos conselheiros são voluntários. E todos os programas espíritas da rádio, os programadores espíritas, são voluntários. Então, nós cortamos... Olha só, vocês estão vendo esses estúdios... Ah, vou falar. Vou falar. Vocês estão vendo esse estúdio bonitinho aqui? Vou falar. Olha só, essa televisão que está aqui atrás de mim, quem está na internet, quem está no Facebook, nós tiramos da sala do presidente, com autorização dele, lógico, para colocar aqui. A gente não foi no mercado, compramos uma novinha para colocar aqui, não. Pegamos lá da sala do presidente, que ele autorizou, e colocamos aqui. Para quê? Para oferecer mais informação a você. Vocês estão vendo aqui a parede? Nós não chamamos uma empresa de arquitetura para fazer isso aqui, não. Quem fez isso aqui foi o nosso diretor de rádio difusão, Marcílio Latini, junto com o Nelson, junto com o Valdenor. O Valdenor é funcionário da rádio. O Nelson é o nosso técnico. Eles fizeram isso aqui. Vieram aqui num sábado, e eles fizeram isso aqui. Ainda falta. Tem mais áreas aqui dentro desse estúdio que serão renovadas, mas a custo quase zero. Vocês acham que isso aqui é mármore? Não é mármore não, pessoal. Isso aqui é um pano. É um pano. Não é mármore. Isso aqui é um tecido para poder reduzir o custo e ficar bonito como está na imagem. Nós pensamos em todos os detalhes. Aqui na rádio, nunca se gasta um centavo que se quer sem que seja muito pensado. Muito pensado. Então, por isso, a carta será colocada no correio na semana, já na segunda ou terça-feira, para que vocês possam analisar. E quem puder, quem puder, atender ao convite da carta, porque na verdade é um pedido que nós estamos fazendo aos mantenedores, e aí cabe sim um peso maior aos mantenedores nesse momento. Qual é o peso? Nosso querido Gerson Simões Monteiro fez isso inúmeras vezes, e nós estamos repetindo em função do momento. nós estamos pedindo um esforço adicional aos nossos mantenedores. E como será isso? Para os meses de julho, agosto, setembro e outubro. Repetindo, julho, agosto, setembro, outubro. que cada mês você, ao pagar o seu boleto, que você acrescente, lógico, pessoal, para quem puder, quem puder, acrescente R$ 25,00 ao valor que você já doa. Se você doa R$ 30,00, você vai doar os seus R$ 30,00, mais R$ 25,00, ou seja, R$ 55,00. É obrigado? Não, gente, não é obrigado, pelo amor de Deus. É quem pode. E quem não pode? Quem não pode, pode tentar fazer o seguinte, eu não tenho como botar mais R$ 25,00. Poxa, mas eu posso, na minha casa espírita, pedir ao João, ao Carlos, à Maria, por cada um dá R$ 5,00, a Joaquina, cada um dá R$ 5,00, eu junto os R$ 25,00 e coloco no meu boleto. Ótimo! Que ajuda maravilhosa essa! Nós não queremos que poucos doem muito, nós queremos que muitos possam manter essa rádio funcionando, que aí fica leve para todos. Essa carta fala sobre isso, sobre essa campanha que vai estar em atividade, em andamento, em julho, agosto, setembro, outubro. Que cada mantenedor possa doar R$ 25,00, além do que ele já doa normalmente. Para os que podem e os que não podem, rezem por nós, tentem encontrar novos mantenedores, isso ajuda demais, pessoal, isso ajuda demais. E olha, queria dizer para vocês, vocês que estão nos ajudando no Facebook, você que visita o Facebook, você que está no Facebook nesse momento, você não sabe, mas nós já temos, graças ao time digital, graças aqui, a Ana Pérez, a Juliana, o Caio, a Jéssica, nós criamos um item, vá lá no índice do Facebook, primeiro você entra na página da Rádio Rio de Janeiro, uma vez estando na página da Rádio Rio de Janeiro, veja do lado esquerdo, faça parte, clique no faça parte, que você vai preencher quatro campos, o que que diz nesse campo, faça parte do Clube da Fraternidade, preencha seus dados abaixo para contribuir com 20 reais, o valor mínimo mensal, e ajude na manutenção da Rádio da Fraternidade, seja um elo forte nessa corrente, juntos somos mais. Aí pede para você digitar nome completo, seu primeiro nome e sobrenome, DDD da sua área, ah, se for Rio de Janeiro, 21, e o número do telefone, e clica no botão enviar, o que que vai acontecer? Nós receberemos aqui, o Clube da Fraternidade vai receber essa informação que você quer ser um mantenedor, e entraremos em contato com você, nós iremos ligar para o número que você colocou aqui. Aí vamos imaginar, o Caio Ferreira preencheu aqui, botou o celular dele e enviou, eu vou receber essa informação, Caio Ferreira, telefone e tal, vou ligar para o Caio, vou me identificar como Rádio Rio de Janeiro, você pode inclusive ligar, a gente dá o número, você liga para você confirmar, e aí você faz o cadastro no Clube da Fraternidade. Pessoal, isso aqui, nós aprendemos na marra, esse pessoal do digital aprendeu na marra, foi pesquisando, foi indo atrás, foi entendendo a dificuldade que a rádio está, e criando opções, então agora, no Facebook, você também pode fazer parte do Clube da Fraternidade, aproveita que nós já temos 17 mil seguidores aqui no Facebook, e vamos fazer uma campanha para aqueles que puderem, que façam parte do Clube da Fraternidade. O Caio está me lembrando ali, que nós temos muitos participantes, várias pessoas nesse momento, estão acompanhando o Clube da Fraternidade, e isso é sempre uma alegria, porque se você puder nos ajudar compartilhando esse programa, ainda mais um programa em que eu já antecipei o que vai acontecer com a carta, Alô, Luiz Felipe Coelho, esse cara é uma alegria para a gente, porque ele sempre está presente. Um grande abraço à Juliana Rocha, que é do Digital, ela também está. À Shirley Moraes, entrei pela primeira vez no Facebook, agora, ih, agora pulou, e quero ajudar a rádio. Ô Shirley, não foi por acaso, Shirley, clica lá no botão que eu te falei e faça a sua inscrição. Aliás, ali você só bota nome, sobrenome e telefone, que a rádio entra em contato contigo. Sandra Sampaio, gente, eu não dou certo aqui porque eu fico lendo o nome e daqui a pouco pula, aí eu perco onde eu estava lendo. É difícil, hein, Caio, isso aqui. Sônia Monte, a Leia Madeira, podemos contribuir com um pouco. Isso, Leia! Isso! Luiz Felipe, ele diz, boa tarde, meu amigo Cristiano, desejo ele paz. Ô Luiz Felipe, eu que desejo muitas felicidades para você. A Shirley Moraes, quem mais? a Glaucio Pereira, vou colaborar, prefiro fazer depósito que não gera mais despesas e deixo em débito automático. Olha, Glaucio, você me lembrou, lá no nosso site tem o PagSeguro, você pode fazer isso através do seu cartão de crédito e colocar no débito automático lá e fazer para 20 reais por mês, você pode fazer. isso nós queremos que seja um esforço de todos, mas que todos possam contribuir sem que seja um esforço maior, entendeu? 20 reais, se fosse, imagina se fossem 10 mil pessoas no ano 20 reais, gente? E podemos ser muito mais, porque no movimento espírita a gente tem só no Rio de Janeiro 200 mil, 200 mil pessoas. Olha só, a assistência Paulo de Tarso fez o seu almoço fraterno nesse mês de junho, no segundo domingo, de forma esporádica, porque eles não puderam fazer no primeiro domingo, fizeram no segundo. E contribuíram a Lucie Rosa da Conceição, o anônimo pela esposa, pela, deixa eu ver, Oscar Pereira dos Santos, trabalhadores do grupo Espírita Gabriel, a Jovina Maria Bastos, Ivone Toscano da Silva, Antônio do Carmo, Ruth da Cunha, Heloísa Helena, e Adivani Costa Japiaçu. Eu conheço essa. Adivani Costa Japiaçu. Alô, Adivani! Todas lá da assistência Paulo de Tarso, comandada pelo nosso querido Jonas Guimarães de Brito. Mas me avisaram aqui que o programa acabou. A todos vocês do Facebook, muito obrigado. Eu nem olhei o WhatsApp, tem várias participações aqui no WhatsApp e eu não consegui olhar. O Claudio já está me cortando aqui. Claudio, desculpa. O programa terminou. Até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade, com um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade.